Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento num pedaço de Saigão Me disse adeus no espelho com batom Vai minha estrela iluminando Toda essa cidade como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigão Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigão Pra Saigão Pra Saigão Traimá agora Aila Na T chronic고 Amor pro céu e vejo como é bom Pra Saigão Agora Obrigado.